Bom dia a todos os amantes da marcha picada Para Sibela e Praga aproveita para fazer um vídeo deste belo corpo O Alfa do Dijon Alfa do Dijon é um corpo que está finalizando a sua toma Registrado por Mangalarga Marchador Observe que ele vai ser um verdadeiro carvalho de tatela Porto bonito, grosso, diferente, com a morfologia ímpar Vai fazer três anos no dia 22 ainda Show de gosto para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas É show papai, diferente não, estranho